Mas eu não sou adulta, eu sou uma criança, eu sou uma criança. Nós estamos aqui, eu estava com febre, apanhei alguma coisa, não sei o que, e estava todo dia, estava deitada, 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 deitada. Às vezes isso acontece, acontecia em Cabo Verde, acontecia em Mindelo, acontecia na Ucrânia, agora acontece na Alemanha. Mas a diferença é que na Alemanha eles oferecem um xarope. É infantil para as crianças, mas ela falou que funciona, porque acabou para os adultos. Mas 12, tomar 12, mas é raro. Olha, como a Alemanha cuida de nós, como a Alemanha cuida. Olha, no abrigo temos esse armário que se fecha, para quando saímos deixar as nossas coisas. Nós não temos coisas preciosas, mas mesmo assim, quando saímos, podemos. Podemos. Eles nos oferecem algumas frutas, tudo isso que está lá, foi oferecido pelo, você abriu, abriu e vamos tomar. Eu vou tomar remédio, eles oferecem. Alemanha cuida muito de nós. Como eu posso criticar? Como eu posso criticar a Alemanha se a Alemanha cuida muito de nós? Ai, ai. Tchim, tchim. Ai, cuido, cuido. Tchim, 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 tchim. Tchim, tchim. Um pouquinho caiu, pingou, vazou. Hum, sabor incrível. Para as crianças, o adulto é mais, assim, é mais para criança, sabor é melhor por isso. xarope e outro remédio, vocês lembram em Cabo Verde como eu tava chorando, pedindo quando eu tava dor no ouvido, por favor, por favor, eu vou pagar, por favor, eu tô pronta a comprar com taxa, ele não, 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 consulta, e consulta pra isso de turista, aqui eu vou no médico essa semana, com meu, assim, com meu probleminha, primeiro o médico falou que pode ser, não é câncer, é um quisto, um cisto, e aqui na Alemanha, mesmo nesse hotel, abandonado, o que que é lá, lá alguma coisa, não, ah, é aquela coisa que você pode colocar o berço, né, aqueles ganchos que você pode colocar o berço, que deve ser, era quarto de bebê, é um hotel abandonado, mas mora, mas o que é que digraça, e assim, o que você quer dizer, sobre Alemanha, o que você quer dizer sobre Núncia? Não, como você viveu, já há há bastante tempo? Não, não, normalmente viveu, mas você já viu, já há há algumas semanas, e como você pode dizer assim, assim, assim? Quando eles mandam a cabeça, não se desculpa, não se desculpa, mas a sala de escala, mas, Léo, a gente, nós começamos a gostar, Alemanha, A gente começou a gostar da Alemanha Olha a qualidade Agora aqui tudo bagunça Porque a gente está com Esse bronquite, não sei o que Mas Olha esse, tudo novinho Suquisa Joana estava deitada, já bagunça Mas tudo novinho Roupa de cama, tudo novinho Eu pensava que no abrigo vai ser O cheiro, sabe, dos mendigas Tudo, não Os coleções, tudo novinho Minha mãe pediu, falou que É muito baixo Para ela, ofereceram mais um coleção Tudo novinho Tudo novinho Gostei Eu gostei, ela gostou Mesmo condições não são tão boas Mas eu lembro aqueles apartamentos que moravam em Cabo Verde Aquela coisa quebrada Aquela quebrada E mesmo pagava uma fortuna 400 euros Porquê? É para estrangeiro rico morar Aqui Nessa aldeia dá para alugar de 300 e tal euros Uma casinha Se eu volto a fazer trabalho online Eu vou conseguir viver aqui Eu gostei muito dessa aldeia Já tenho vídeos, vocês podem ver muitos vídeos da aldeia E na Alemanha Eles vão oferecer Minha mãe Ticket Temporário E depois quando ela fica idosa Da idade Porque aqui idoso 67 anos Quando Se ela vai estar aqui Na Alemanha Se não sair para outro país Eles vão oferecer Até gratuito Ir no transporte Em Cabo Verde Tudo 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 Com taxa dobro Por isso Como eu posso Criticar a Alemanha A Alemanha Eu gosto muito A Alemanha É um país maravilhoso A Alemanha Eu já fiquei Apaixonada nesse país Só que não é meu Não entendo língua Barreira cultural Em Cabo Verde Eu sabia falar língua Porque eu falo português Eu falo Básico Creolo Eu entendo creolo Eu entendo tudo Por isso Eu estava em Portugal Também Mas na Alemanha Também Tem coisas boas Línguas Não sei como É um problema É engraçado Como Os parentes Porque eu considero Cabo Verde Como um país parente Me tratou assim E pessoa estranha Tratou de outro jeito Perguntam Vocês querem aquela Aquela coisa Dos alemães Só coisas boas Do início Por isso Assim amiguinhos Agora Depois Um remédio Não E eles nos oferecem Coisas básicas Sacos de lixo Até gelete Tudo Gratuito Mas é doce Mas nós temos Que comprar Algumas coisas Por isso Temos sair Está na hora De sair Comprar Quero comprar Doce de cereja preta Para fazer Chezinho Também Para Melhorar Mais Assim amiguinhos Gostum Muito Dalamãne Obrigado.